Fala pessoal do Promoviu, está começando Na Escuta, o seu podcast de experiências de marca. Estamos aqui no estúdio da Maxi, áudio, luz e imagem, parceira do Projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir os serviços e portfólios da Maxi, você confere tudo no link que vai estar aqui na descrição. E como eu sempre começo, te convido a conferir a nossa curadoria diária de conteúdo sobre o Brand Experience Live Marketing em promoviu.com.br, nas nossas redes sociais, LinkedIn e Instagram, que a gente atualiza sempre por lá. E a nossa newsletter também, que é a newsletter mais queridinha para todos os profissionais que trabalham com experiências, você assina gratuitamente no link que vai estar aqui na descrição. Hoje o episódio é para falar sobre a relação que está super em alta aí de games e experiências com as marcas. Eu estou aqui com o pessoal da Riot Games, Diego Martinez, gerente geral da Riot Games Brasil, e o Juarez Fraga, conhecido como Che, porque será, gerente de patrocínios e parcerias da Riot Games Brasil. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Vai ser um papo muito bacana, eu tenho certeza. Obrigada, viu? Bom dia e obrigado, Cindy, pelo convite. Super prazer de estar aqui conversando com a sua audiência, falar um pouquinho da Riot no Brasil, como você já adiantou, como as marcas também se conectam num ambiente comum, que é trabalhar a paixão, né? A paixão que a gente consegue trazer para o jogador, que a gente consegue fazer com que ele se sinta, né? Identificado, realizado. Então vai ser um papo super gostoso. A gente espera trazer aqui bastante conteúdo para a nossa audiência. Sim, com certeza. Muito obrigado, Cindy, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Principalmente falando sobre um assunto que está super em alta e também faz parte do nosso dia a dia. Então contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz, é sempre gratificante. Muito obrigado pelo espaço. Ah, com certeza. Vamos lá, então, mas vamos começar do começo, né? A gente começa aí com a parte de jornada profissional, fala aí um pouquinho de formação e por onde vocês passaram. Diego, conta um pouquinho da tua história pra gente. Olha, a minha história, ela é... Bom, antes de mais nada, né? Eu sou formado em economia, nunca exercitei o papel de economista. Eu acho que o curso, na verdade, ele me ajudou muito a abrir perspectiva, né? De como trabalhar recursos, conexão, enfim, no ponto de vista de estratégia, tática, realizações. Enfim, como você aloca, né? O que você tem em mão pra fazer a coisa acontecer. Mas o fato é que eu nunca exercitei o papel de economista, né? Eu já entrei no mercado, na área de consultoria, né? Na indústria de consultoria. Comecei na Accenture, aqui no Brasil. E lá eu fiquei por uns bons quase 10 anos, vai, 9 anos. Tive a chance de participar de diferentes projetos, diferentes indústrias. Isso também me ajudou a continuar esse aprendizado, né? De servir diferentes públicos, diferentes consumidores, conectando marcas, né? E em algum momento eu dei um pulo totalmente diferente, saí da indústria de consultoria e fui pra de construção civil e arquitetura, né? Hum, legal! Comecei a trabalhar numa empresa brasileira chamada Tia Von Hatt. É uma das maiores na área de arquitetura corporativa. E lá eu tinha um papel mais focado em desenvolver uma unidade de negócio, desenvolver pessoas, desenvolver relacionamento com marcas também, com parceiros. E o fato é que, por detrás de toda essa trajetória, eu sempre fui gamer, né? Sempre joguei jogos desde a minha infância, minha adolescência. Naqueles idos ali de 2013, 14, eu já jogava League of Legends, nesse caso. Já fazendo as pontes aqui. Era mais um gamer de PC e não... Eu jogava console, jogava PC, jogava os dois, né? O celular naquela época ainda não era uma plataforma tão disseminada como hoje. Mas eu jogava nas duas. E eu tava jogando League of Legends naquela época. A gente já tinha um servidor aqui no Brasil. Pra quem não conhece, né? O jogo League of Legends é um jogo online. Em que você se conecta com mais outras nove pessoas, né? Enfim. Você joga cinco versus cinco. O jogo é como se fosse um pique-bandeira, sabe? Na minha época, eu já tô denunciando a minha idade aqui. Mas o pique-bandeira é aquele jogo que você se une lá com seus amigos, tem que dominar a base inimiga e colocar a bandeira ali. Enfim. Isso faz com que você ganhe o jogo. O League of Legends, ele tem um pouco dessa essência. Você e mais quatro pessoas do seu lado, outros cinco do outro lado. Cada um escolhe um personagem. Esse personagem, ele é dotado de habilidades, né? E o League, ele é um jogo que vai mais pro épico, pro fantasia, né? Então, enfim, tem magia, tem habilidades físicas. Enfim, cada personagem detém um set de habilidades, vamos dizer assim. Enfim, você combinando as capacidades de cada um, você vai lá e domina e destrói a base inimiga. E aí, o jogo termina. Grosseramente explicando, né? Vamos dizer assim. E eu já jogava o jogo, então. Nós já tínhamos um servidor aqui no Brasil, em português, né? Português e brasileiro. E um dia eu tive uma partida muito ruim. Muito ruim. Claro que não era culpa minha, era culpa do jogo, na minha cabeça. E aí, eu queria falar com alguém da Riot pra falar, ó, esse jogo tá ruim, precisa melhorar, não sei o que, não sei o que lá. E a minha saída foi encontrar alguém, tentar encontrar alguém no LinkedIn. E por acaso, eu encontrei o que a pessoa que até então era a minha antecessora, no papel que eu tenho hoje. Mandei uma mensagem, falei, olha, não tô procurando emprego nem nada, só que ele falou que o seu jogo tá quebrado e vocês têm que fazer alguma coisa. Saque. Pois é, eu usei o LinkedIn ali como saque. Mas você sabe que até, eu não achei que isso ia gerar alguma resposta. E por acaso... Você só queria botar pra fora com alguém que possivelmente... Podia ter alguma ação ali, enfim, advogar e tudo mais. E de fato, essa acho que é, não só da indústria de games, qualquer indústria que tem essa relação, ou se propõe a ter uma relação, tem que ter isso, porta aberta, ouvir, tentar ali dimensionar o que pode ser feito. Acontece que esse colega, né, enfim, ele respondeu, pra minha surpresa, respondeu depois de alguns dias, falou, olha, quero ouvir mais, vem aqui no nosso escritório, a gente já tem, né, já tinha um escritório aqui em São Paulo, né, e eu fui. Na época minha esposa até falava assim, não, mas é furado, isso aí, os caras tão querendo pegar a pegadinha, não vai. Eu fui, falei, bom, vamos lá, né, vamos lá. E aí aconteceu que rolou uma conversa muito boa, né, e aí um parênteses, na minha trajetória profissional, eu desenvolvi muita competência na área de Customer Experience, em jornadas, de consumidor e afins, e esse colega, ele tinha visto ali no meu LinkedIn, que eu tinha uma expertise ali pros projetos e tal. E ele falou, olha, obrigado pelo feedback, vamos endereçar aqui o que for possível, mas eu queria falar um pouquinho de um desafio que eu tenho na área de atendimento ao consumidor. e dali, sim, de diante, abriu uma série de conversas muito bacanas, a gente testava conceitos e afins, até um ponto que ele falou, olha, vai abrir um processo seletivo, né, a gente acha que você pode aplicar, claro que você vai concorrer com outros concorrentes, enfim, outros candidatos, mas vamos lá, se você quiser, aplica. Poxa, já tá um conversa tão bacana, né, já tinha passado um tempo desde a primeira, um primeiro namoro até aquele mundo. Já estavam flertando ali. É, eu vou aplicar. E aí apliquei, passei pelo processo, no ponto que, enfim, fui selecionado, e aí lá em 2016 eu entrei na Riot. Que legal! E foi um, poxa, um acerto incrível que eu tenho pra mim como a escolha da minha vida até então, né, porque a Riot, acho que a indústria, de forma geral, é uma indústria muito cativante. Como eu falei aqui no começo da nossa apresentação, a gente tá trabalhando com fandom, né, a gente tá trabalhando com paixão, a gente tá trabalhando com uma identidade muito única, né, do jogador que identifica num jogo um meio de ser realizado. É muito poderosa essa mensagem, né, e quando eu tive essa chance, eu entrei na área de atendimento, então a gente ouvia muito desse feedback que eu trazia ali no LinkedIn, e depois eu passei por diferentes áreas. Passei por engenharia, área de dados, né, de insights, passei por produto, passei por infraestrutura, financeiro, jurídico. Eu aproveitei um pouco, experimentei um pouco, né, acho que tentei servir ali um pouco de cada coisa, até um ponto que esse colega, né, que era o meu antecessor, ele saiu da empresa, abriu-se um novo processo, e há cerca de quase quatro anos atrás, eu tenho servido aqui o país e a empresa nessa posição de gerente geral. Legal. Tem sido uma jornada incrível, como eu falei, continuo apaixonado cada vez mais, porque o jogador, ele é um consumidor muito rigoroso, ele quer a melhor experiência. Então, você ter esse desafio diário de como entregar essa experiência é apaixonante. Então, enfim, essa é uma história que eu queria compartilhar aqui com você. Sim, muito massa, e depois a gente vai entrar nos detalhes sobre a estrutura da Wright, tudo isso aí que você conheceu também, a gente quer saber. E o Che, que, claro, é do Nordeste brasileiro. Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Perfeito. Bom, a long time ago, far, far away, chamada Porto Alegre, na cidadezinha. Bom, vamos dizer assim, minha carreira começou muito na área de produção cultural. Embora minha formação acadêmica não faça tão parte prática, que é de historiador, meu sonho era ser professor, porque minha paixão sempre foi muito conectada a histórias, e eu acho que minha relação com os games tem muito a ver com isso. Quando eu comecei a entrar, a querer a escolha que eu fiz de me formar como historiador, como professor, era justamente essa paixão que eu tinha pelo contar das histórias. Numa época em que os jogos não tinham tradução para o português, então tinha lá o livrinho inglês-português, português-inglês, ficava traduzindo, vendo as histórias, aprendendo, se desenvolvendo, aquilo sempre me envolveu muito. Os games é uma questão muito até familiar para mim, ter uma relação maravilhosa com meu pai, com tios, com primos, era através dos jogos, tinha o videogame, o console no centro da sala, ali como o epicentro dessa relação. E embora eu tenha me formado historiador, no final acabou, a faculdade acabou abrindo as portas para mim na área cultural. Então lá em Porto Alegre há muitos teatros, há muitas companhias de dança, de música, e eu acabei entrando nesse íntegro. Ao longo do tempo, trabalhando ali na área de produção, eu comecei a ter muito contato com marcas, que iam lá, alocavam os espaços para fazer experiências, para fazer celebrações de aniversário de empresa, ou grandes encontros. E eu também comecei, aos pouquinhos, a entrar nos festivais internacionais de cinema, de teatro, e também tinham as marcas. E eu, como produtor local, muitas vezes, os locais onde eu trabalhei, eu acabava tendo esse contato. Explicava o que tinha, o que podia, o que não podia, como envolver melhor o público que estava indo para esses espaços, para não ser aquela experiência ruim, como melhorar a experiência dos consumidores, sejam cinéfilos, enfim. Ao longo do tempo, eu comecei a pegar gosto pela coisa. Comecei a perceber que, para que possam ser realizados esses festivais, muitas vezes são precisos o quê? Patrocinadores. Sim. Então, nós temos lá os captadores de recursos, como a gente chama muito de hunters, buscavam captar patrocínios, e muitas dessas vezes, eu, como produtor da casa, eu conhecia quais eram os limites, o que podia oferecer ou não oferecer. Então, eu era convidado, pô, né, joarei isso, né? Não quer vir com a gente numa reunião e tal? E eu acabava indo. Mais como um apoio, um suporte, digamos assim, dessas reuniões do que qualquer outra coisa. E eu acredito que ali teve uma fusão, tanto da ideia de ser professor, né, para falar, para ser didático, para explicar, não ter aqueles melindres na hora de explicar, contar a história dos espaços, e eu acabei pegando o gosto pela coisa. Aí eu descobri que aqui tem um caminho que eu acho muito interessante, tem muito mercado, tem muito potencial, e eu acabei indo por ali. Fiquei alguns anos ainda em Porto Alegre, acabei, na minha vida pessoal, né, me relacionando com uma mulher de São Paulo, e eu vim para São Paulo pela primeira vez, primeira vez que eu peguei avião na minha vida, vim para São Paulo conhecer, e eu descobri que em três, quatro ruas de São Paulo tem mais teatros, tem mais casas musicais que toda Porto Alegre, né? Então eu percebi, olha, eu acho que o próximo passo da minha carreira é realmente, né, deixar minha terra querida, deixar minha terra amada, né, e me aventurar pelas terras paulistanas. Sim. Vindo para cá, comecei a procurar espaços, né, para, não dei currículos, comecei a fazer algumas entrevistas, óbvio, sempre mirando alto, né, mirando no MIS, mirando no MASP, porém, o que mais me encantou, assim, eu acho que realmente era para ser, o local que me acolheu aqui em São Paulo foi a Omelete Company, né, hoje que é um grande conglomerado, né, de mídia, que é detentora do veículo Omelete, do D&M, CCXP, né, agora da Gamescom, mais recentemente, e eu acabei recebendo essa oportunidade como executivo comercial para atender justamente algumas áreas que eram mais conectadas à cultura, então, tanto agências de turismo, editoras, e havia uma categoria lá que me perguntou, a pessoa que me contratou na época, perguntou, você gosta de games? Eu falei, gosto, um pouquinho só, né, gosto bastante, nunca trabalhei com, mas estou interessado em conhecer um pouco mais, hoje, eu me considero um gamer, mas ser um gamer não significa que eu estou apto para trabalhar com games, embora seja um elemento importante, mas não é o essencial, né, e aí eu comecei a atender ao universo de games, comecei a atender algumas publishers, né, entre elas a própria Riot Games, e isso há uns 10 anos atrás, já tem um tempinho, e ao longo desse período, eu comecei a notar o seguinte, conforme eu ia atendendo esses clientes, principalmente na área endêmica, das áreas de conteúdo e de entretenimento, boa parte das experiências, das ativações que elas queriam realizar, não eram necessariamente elas que realizavam, mas muitas marcas não endêmicas, né, marcas de telefonia, marcas de tecnologia, que queriam realizar experiências dentro de eventos, por exemplo, mas não tinha o conteúdo para chamar o público, para magnetizar o seu espaço e trazer o público para depois apresentar, e eu percebi ali um potencial muito legal de fazer as costuras entre conteúdo e patrocinadores, tal qual eu fazia na área de teatro, de cinema, né, e de música, ao longo dessas construções, eu fui entendendo que aqui é o meu chão, aqui é o lugar, é isso que eu gosto de fazer, não é necessariamente fechar um patrocínio por fechar, não é necessariamente focar em metas comerciais, não, é entender como construir histórias, construir narrativas, que envolvam principalmente o mercado consumidor, envolvam o público final, e que peguem os pontos positivos e interesses de cada um dos agentes envolvidos ali, né, então ao longo dessa história foi se desenvolvendo, e aí começou o The Enemy, primeira plataforma de games lá do Omelete, fiz parte lá desde o iniciozinho, né, como fazer um portal de games que seja diferente dos demais, o que a gente pode fazer de diferente, de especial, que tipo de conteúdo a gente pode construir, e como os parceiros podem entrar ao longo dessa narrativa, criar esse storytelling junto conosco, depois veio a própria Game Experience, primeiro evento, primeiro espaço 100% dedicado a games, dentro do Rock in Rio, então foi uma experiência muito legal, eu sempre brinco, né, que pra mim foi um grande choque, uma grande realização, eu falei, tenho a música, que eu sempre amei, trabalho desde o inicio, né, da minha carreira, como eu mencionei, tenho games, que agora é a minha paixão da vida pessoal, como profissional, se unindo, e eu estou aqui neste momento, neste ano, no epicentro, no epicentro e no início, de uma nova história, isso foi em 2019, ou foi antes? 2017, 2017, eu lembro que eu fui em 2019, e já tinha, já tinha, aí em 2018, se contemplou, pegando as três arenas, a Carioca 1, 2 e 3, lá, que são espaços maravilhosos, maior tela de games do mundo, à época, foi colocada lá, então realmente foi uma experiência, assim, memorável, e principalmente foi memorável, eu acredito, para todos os parceiros também envolvidos, muitas marcas estavam lá, e muitas publishers estavam lá, pela primeira vez, e como ativar dentro de um festival de música, onde o público não é necessário, obviamente o core game, não está lá para jogar, mas como trazê-lo para esse espaço, para ele se envolver com os jogos, com os lançamentos dos novos jogos, dos novos IPs, que estão sendo lançados, não é necessariamente colocar uma telinha, um console, e ir jogando, então precisava se criar experiências, imersivas, para que as pessoas, começassem a se envolver com aquele jogo, falassem, putz, eu lembro dessa experiência, eu vou querer jogar esse jogo, e toda vez que jogar esse jogo, vai lembrar dessa experiência, tornar memorável, então participar dessa história, foi muito legal, veio a pandemia, e ao longo da pandemia, eu estava num momento, da minha vida pessoal, que exigiu que eu buscasse, um pouco mais de, digamos assim, menos fervor, de muitos eventos, enfim, trabalhar em veículo, quem está vendo aqui a gente, que trabalha em veículo, sabe o que eu quero dizer, é muito hard news, então é o tempo todo, você está sempre correndo para lá, e para cá, muitos eventos, então, é muito eletrizante, é muito excitante trabalhar nesse universo, mas eu precisava um pouco mais de calmaria, eu precisava pensar muito mais taticamente, olhar para um viés muito mais estratégico, e ao longo desse tempo, continuei trabalhando lá, e isso que apareceu uma oportunidade, dentro da grande parceira, que era a minha cliente, que era a Riot Games, para assumir a cadeira, de business e partnerships, da Riot, para gerenciar justamente os patrocínios em esportes, dentro do cenário competitivo, participei, é um processo bastante complexo, que eu achei maravilhoso, para entrar na Riot, e cá estou, já são três anos e meio, dentro da Riot, passo o tempo, foi ontem, que a gente conversou pela primeira vez, ouvindo você contar, está batendo uma história paralela, foi uma cidade, três anos, e eu entrei na Riot, foi num período em que o CBLOL estava a todo vapor, porque dentro do mundo pandêmico, obviamente os eventos de esportes, o universo digital, estava a todo vapor, tanto só com o público, já era engajado pré-pandemia, como também um público novo, que estava chegando, e descobrindo que existiam muitos conteúdos, incríveis, muitas histórias sendo contadas, dentro do âmbito digital, então eu já cheguei com o objetivo, de falar com os parceiros, que lá já estavam, no CBLOL, e também trazer novos parceiros, para criar experiências, que falassem com o público, que se sentisse sensível, ao produto sensível, ao conteúdo, dentro de suas casas, não é mais ir para um evento, para emergir na experiência, não, mas como a gente pode trazer um conteúdo digital, tão enriquecedor, tão envolvente, que faça sentido para o patrocinador, estar ali junto conosco, contar essa história junto conosco, diante daquele momento, que todos nós sabemos, foi tão desafiador, para toda a indústria, e cá estou hoje aqui hoje com vocês, sim, e voltou a fazer eventos também, né, opa, muitos, muitos, muitos mesmo, muitos, muitos, se eu puder só complementar uma coisa, legal da história do Tchê, ele mencionou o CBLOL, só para a audiência também aqui entender, o CBLOL, ele se refere a Campeonato Brasileiro, de League of Legends, e ele é um dos, se não o primeiro, né, mas vamos lá, é um dos primeiros cenários competitivos, na área de games, jogos eletrônicos, né, aqui no Brasil, sim, ele tem mais de 12 anos, né, a gente como empresa, Riot, ela chegou no Brasil em 2012, então a gente está ali, esse ano, a gente está completando os nossos 12 anos, junto com o CBLOL, né, que também, desde o nosso início aqui, como eu falei naquela hora, com o servidor brasileiro, né, inaugurado, a gente traz também um cenário competitivo, junto a ele, né, acho que é legal para o público, a gente, a gente, a gente fala às vezes, né, nos termos, acho que é legal o público entender, entender do que está sendo falado, né, inclusive dá para somar isso também, que a Riot é uma empresa global, né, e daí iniciou a operação aí no Brasil, tem o que, uns 12 anos, mas como é que, como é que funciona assim, globalmente falando, e daí depois no cenário brasileiro? Olha, a gente tem, como empresa, né, do ponto de vista global, nós começamos nossa operação em 2009, né, a data que também é lançado o League of Legends, a Riot, ela é uma desenvolvedora de jogos e publicadora, né, então quer dizer, a gente meio que verticaliza o processo, né, do início, né, desenvolvendo os produtos, os jogos, ou seus cenários competitivos, ou até mesmo outros produtos correlatos, como por exemplo, a gente fala de entretenimento, a gente tem música, associada à produção dos nossos jogos, a gente tem audiovisual do ponto de vista como animações, até as nossas campanhas contém também muito audiovisual, enfim, tudo isso pra nós tem essa lógica de desenvolvimento de produto, vamos dizer assim. Então a gente desenvolve, a maior parte da nossa produção acontece na nossa matriz em Los Angeles, a gente também tem, naturalmente, como estamos presentes na China, também produção, né, de jogos, ou conteúdos também na China, até porque é um mercado gigante, e também merece lá uma especificidade, porque é uma outra língua, são outras regras, enfim, e os países, né, nos quais nós estamos presentes, sendo eles um Brasil, a gente está mais ou menos, mais de 20 países, a gente tem um papel muito de, e aí vai o outro lado que eu disse, de publicação. Publicação é, eu queria falar um termo mais genérico, mas ele envolve você localizar o produto, né, pra quem não entende do conceito localizar, ele engloba uma função de traduzir, entre aspas aqui, né, porque vai além de traduzir, mas é de traduzir, né, dublar eventualmente o jogo, porque os nossos personagens têm suas falas, têm as suas características, então a gente traz pra língua local, e quando eu digo, vai além da tradução, porque a gente também insere elementos culturais. Claro. Na fala de um personagem, normalmente você vai estar trazendo algum jargão específico, algo que faz com que a sua comunidade, o seu consumidor se identifique. Isso. A gente tem um trabalho de atendimento ao jogador, que foi a área na qual eu ingressei na empresa, isso também acontece localmente, né, então, enfim, é um grupo de pessoas, profissionais especializados, que vão entender a sua demanda e vão direcionar pro atendimento mais assertivo. E aí a gente tem uma frente de, entre aspas aqui também, ou a gente fala publishing, né, mas seria a frente de marketing, né, ela acontece. Todo o desenvolvimento da estratégia que vai posicionar os produtos no país, a maneira como a gente vai contar as histórias naquele país, naquele grupo, em alinhamento com os produtos, né, então, em alinhamento com os nossos times globais. A gente tem a frente de comunicação, barra comunidade, então, é onde a gente vai exercitar a maneira e o canal que mais é adequado, né, pra que a gente possa alcançar aquele consumidor, ouvi-lo e, ao mesmo tempo, trazer conteúdo pra ele de um jeito engajador, eficaz. E a gente tem a área de criação, né, que é, enfim, é onde a gente pira, né, onde a gente busca entender muito os aspectos que levam aquele consumidor a adotar determinado comportamento e como a gente consegue usar isso a nosso favor, gerando campanhas mais engajadoras. Aqui entra muita parceria também com patrocínios e parcerias, né, já sendo redundante aqui da palavra, porque é onde a gente tira insight, né, onde a gente consegue falar, olha, aqui tem um consumidor que se comporta assim, assim, assado e a gente tem aqui, talvez, uma oportunidade pra marca tal poder fazer uso disso e também se conectar, a gente vai falar mais disso adiante. Então, no fundo, esse é o core, né, da nossa operação, quando a gente fala da nossa distribuição global, né, claro que a gente tem times como esportes, que a gente vai também trabalhar a execução dos eventos, a produção, né, do nosso broadcasting, quer dizer, a nossa transmissão dos jogos, onde a gente vai cuidar do relacionamento com os times, né, com os atletas, então, isso também acontece num âmbito regional, né, então, é mais ou menos como a gente tá estruturado pra poder entregar valor pra nossa comunidade. E a gente tá falando de quantos colaboradores, mais ou menos? A gente tem entre diretos, indiretos, é muito variável, tá, por quê? Porque a gente tem momentos em que a gente vai precisar de mais profissionais pra executar os nossos eventos, né, então, um CBLOL, por exemplo, quando a gente tá executando uma final de CBLOL, esse número, ele pode chegar ali nos 400, 300 pessoas, né, 300, 400, depende também muito do local, né, onde a gente tá produzindo o evento. E veja, não são só pessoas que tão na frente das câmeras, né, pelo contrário, o maior volume tá atrás das câmeras, né, então, a gente tá falando de pessoa que tá desde ilhas de produção, edição, pessoal que tá capturando conteúdo nas ruas, pessoal que tá no escritório traduzindo isso em conteúdos que vão navegar nas redes sociais, pessoas que tão fazendo relacionamento com influenciadores, né, porque marketing de influência é uma peça-chave na nossa capacidade de publicação, né, então, é um volume que varia, tá, a gente tem uma estrutura enxuta, naturalmente, porque, veja, é uma empresa global, então, a gente também se alia muito com outros escritórios, com outros colegas da matriz, pra que, de fato, a gente consiga ter capacidade de entregar o jogo, ele é sempre o mesmo, vamos dizer assim, em qualquer lugar que você esteja. Agora, você tem os times locais que vão trazer essas nuances pra que, como eu disse antes, você crie uma identidade mais assertiva pro seu público local. Com certeza. E como é que funciona isso na prática também, na parte das marcas e de toda essa história aí que você tava contando antes, Tchê? Sim. Então, é muito interessante olhar pelo ponto de vista de estrutura, tudo que a gente constrói e todos os pontos de atenção que a gente tem, né, na forma como a gente conversa com a nossa comunidade, na forma como a gente opera nosso produto, dentro de todo esse escopo, a gente tá falando de um ambiente 360, 24 horas por dia e falando com um público que é extremamente apaixonado pelo público. Sim, tem um nível de engajamento diferente e também exige, é muito exigente, né? É aquele rigor, né, que a gente tava falando. Exatamente. Então, dentro desse espaço, dentro desse pool, né, de experiências, há também um pool de oportunidades. Quando a gente vai falar com as marcas, não é necessariamente a marca entrar e colocar um logo lá pra dizer que está lá. Qual é o objetivo que a marca vai ter, o que ela tá buscando, mas, acima de tudo, a nossa preocupação é como essa marca será vista dentro desse cenário que a gente, de forma tão exigente, busca trabalhar com a nossa comunidade pra atender ela e gerar as melhores experiências pra ela. Então, o modo como as marcas entram, a gente fala que é um grande onboarding, né, que ela tem dentro desse nosso sistema e a gente cria juntos, né, nunca é a duas mãos, nunca é uma via unilateral, eu quero, então eu te entrego. Não, é sempre uma construção a quatro mãos, a gente até brinca, né, quatro mãos é o mínimo, muitas vezes são seis mãos, oito mãos, então a gente muitas vezes trabalha com os parceiros, com as marcas, mas de fato são parceiros, porque a gente acaba falando com a marca, com o time de marketing da marca, com o time de eventos da marca e também com a sua agência ou agências, né, agência de PR, de evento, de trade, né, para construir uma história dentro de todo esse ecossistema que a gente tá falando com o público, né, dentro dos eventos, principalmente. E eu queria pegar muito essa palavra de ecossistema que eu tinha muito feliz de colocar, cada vez mais é um termo muito comum no nosso vocabulário de tradução, né, de experiência e entregar algo que seja assertivo, por quê? São tantos agentes, né, que participam deste ecossistema que primeiro a gente tem que garantir que todos estejam na mesma página, né, então também tem esse trabalho nosso de educação, né, tomando cuidado aqui da palavra, porque acho que o importante desse tema é garantir que todo mundo entenda muito bem quem é esse consumidor. E o produto gain, ele é um produto geracional, quer dizer, você tá navegando diferentes gerações. Hoje a gente é capaz de atender pessoas que estão ali na faixa dos seus 40 anos, 50 anos, como também a gente embarca, né, pessoas que estão começando a sua interação com jogos lá na faixa dos seus 15 anos, 16 anos, né. Então tem questões geracionais que você tem que, né, de geração ali que você tem que adaptar e garantir que quem esteja contigo nesse ecossistema entenda. Sim, sim. E é legal, porque a gente fala, né, 6, 8, 10 maus. É isso, às vezes uma marca, ela vem já com uma ideia ou o que ela julga ser uma ideia de como abordar games e a sua comunidade. E a gente tem todo um cuidado de falar, olha, vamos pegar esses dados, vamos pegar esse entendimento, talvez ali a gente pode fazer uma inflexão pra você conseguir ser mais assertivo em como a sua marca está contando história conosco. É fundamental. E até o palco que você está nos dando, né, o espaço, pra convidar também as marcas que têm esse interesse. Sim, a gente está super aberto, independente do que vai rolar adiante, a gente está super aberto a discutir, a educar, a compartilhar em sites, porque, no fundo, essa é uma indústria que está crescendo recorrentemente, ano após ano. Sim. Mesmo depois da pandemia, ela dá seus sinais de um crescimento virtuoso. Isso assim é, a gente quer que todo mundo esteja no jogo, né, e pra isso a gente tem que começar da base, né, educando, compartilhando, trocando ideias. Inclusive, aproveitando, falou muito de LoL, né, que é o League of Legends, quais outros jogos que a gente está falando aqui, e uma outra pergunta sobre o teu envolvimento, Tchê, ele acontece das marcas dentro desses jogos, e nos eventos, ou exclusivamente nos eventos, enfim, primeiro explicar dos jogos, né, e até para o pessoal entender também o contexto aí, para as marcas também entenderem, né, como que acontece isso, e depois essa dúvida sobre como elas entram de fato aí com vocês. Já faz um bem bolado, né, Tchê? Super gêmeos, super gêmeos ativados. Olha, então para explicar, a gente hoje tem, quando a gente fala de jogos eletrônicos, que a gente tem um portfólio composto de cinco jogos, né, o League of Legends é o nosso mais longevo, a gente vem então com o Valor, que é o nosso jogo de tiro tático. O LoL tem, vocês conseguem ter uma noção de quantos jogadores tem? No mundo, o que a gente divulga são mais de 180 milhões de pessoas num dado mês que continuam jogando o jogo. É quase o Brasil inteiro. É quase um Brasil, né, dos seus 215 milhões de pessoas, né? Sim, sim. Então, enfim, mundialmente a gente tem esse número como, enfim, a nossa base média mensal, né, de jogadores ativos, todos, né? Então, todo mês esse jogador investe algum volume de horas jogando o jogo. A gente veio com o Valor, né, depois, que é o nosso jogo de tiro tático, que é um jogo que a gente lançou há cerca de três anos, né, um pouco mais, e já é um super sucesso. E aí, pro público entender, né, o LoL, ele é um jogo que tá num gênero chamado MOBA. Traduzindo aqui, seria um jogo de uma arena online, né, como eu falei, o Pique Bandeira, é uma arena ali de dez jogando. O Valorant, esse gênero, no qual ele se insere, a gente chama de shooter, né, é um gênero de tiro. Esse é um gênero muito popular no Brasil. E por isso mesmo, você tem outros tantos jogos, né, de muita qualidade que também aparecem, né, o que eu trago esse insight? O Valorant, apesar desse pouco tempo de vida, ele já compete de igual com grandes títulos, num gênero que é muito popular. Então, você já imagina, é um oceano vermelho ali, né, todo mundo tá brigando pelo seu espaço. O espaço aqui é a hora do jogador. Todos nós temos um limite de horas no dia. É, o jogador só pode se dedicar a um por vez, né? É, e veja, ele tem aquela unidade que é a hora. Essa hora, ele vai ter que pensar se ele quer consumir jogando, se ele quer assistir um filme, se ele quer fazer outra coisa da sua vida. Então, olha como o terreno, ele é complexo. E tem uma outra coisa também, pra jogar, você precisa ter uma dedicação exclusiva àquilo, né? É diferente, por exemplo, do entretenimento de uma série, de um filme, que eles já estão pensando como segunda tela, porque você, geralmente, as pessoas estão no celular enquanto assistem. E o jogo, você tem uma dedicação exclusiva ali, né? Exato. De certa forma, não sei se... Depende do jogo, porque também eu falo, a indústria, ela é muito feliz no ponto que ela oferece diferentes experiências. Você pode ter um jogo que é mais casual, que talvez a sua atenção seja um pouco menos requerida. aham, tá. Jogos online, geralmente, eles são jogos que precisam da sua atenção, porque você tá jogando com outras pessoas online, dependem. Só numa competição ali, né? Exato. Então, tem o fator competitivo que demanda, né, que você e seus pares ali estejam comprometidos. Mas eu acho que, de forma geral, a indústria lá tem de todos, né? Enfim, com diferentes formas de experiência. E aí, continuando a explicação do nosso portfólio, a gente tem um jogo que entra numa categoria, vamos falar assim, de um xadrez automatizado, a gente chama meio que Auro Chess, que é o nosso, ele se chama TFT, né? Ele é o jogo derivado da propriedade intelectual de League of Legends, e realmente ele funciona com um grande xadrez, de acordo com a maneira como você posiciona ele nesse tabuleiro, você ganha uma vantagem competitiva, e o objetivo é você, né, vencer o seu oponente, destruindo, vamos lá, né, desmantelando ali a estratégia dele com as peças dele, vamos dizer assim. Na verdade, não é bem, é automático, né? O seu concorrente lá, o seu competidor é o próprio jogo, né? A inteligência do jogo. Você tem também o nosso jogo para celular, Wide Rift, que é o League of Legends, traduzido para essa plataforma. Eu falei mais cedo na minha fala que você, quando eu comecei a jogar, a gente não tinha ainda o celular tão disseminado. Ao longo dos nossos 12 anos de vida aqui, a gente viu essa plataforma se tornar muito mais popular no país. Então, por isso mesmo, a gente não podia deixar de atender a uma base, né, um consumidor que está lá e quer jogar no celular. Então, a gente veio com o Wide Rift, que também, nesse gênero, não é o mesmo do League, mas para celular, tem sido um grande sucesso. E por fim, a gente tem um jogo de cartas colecionáveis, né? Quem está me ouvindo e é gamer vai talvez entender, né? A gente vai falar de cartas colecionáveis, que é o Legends of Wintera. Também é o Lore, né? Traduzindo aqui. Ele é um jogo também derivado da propriedade de League, né? E ele vem como um jogo que permite ao jogador ter experiências mais focadas nos personagens de League. Porque cada carta... Dentro do storytelling ali. É. Sabe o... Como chama aquele jogo de... Super Trunfo? Super Trunfo, isso. É como se fosse um grande Super Trunfo, né? Então, você tem as cartas, cada personagem tem uma habilidade, uma pontuação, e você utiliza ali para jogar, enfim, vencer o seu oponente, trazendo ali uma combinação que seja única para aquela rodada. Então, basicamente, essas são... Esse hoje, né? O nosso portfólio. A gente já anunciou novos jogos, né? Então, a gente já anunciou o nosso jogo de luta, que também é um gênero muito popular aqui no Brasil. Ele se chama 2XQ. Eu sei que o nome não é tão ambientado, não é tão simples aqui no nosso idioma, mas ele tem uma explicação, né? O 2X significa dois oponentes, né? Jogo de luta, você tem duas pessoas jogando. Mas também é um jogo que permite que outros colaboradores, sempre. Então, você pode ter quatro pessoas jogando ao mesmo tempo e que ou desrespeito a você... Quando você termina a luta, você dá um kill, né? Você acaba o jogo... É, o golpe final. É, o knockout. Então, o 2XQ, ele tem... Então, ele tá vindo, né? A gente deve lançá-lo. A gente tá em fase de testes. Então, a gente espera que também vai ser um sucesso aqui no Brasil. E mais recentemente, o Valor, né? Que eu falei que é o nosso jogo de tiro tático para PC, até então para PC. ele agora faz a sua entrada no universo de consoles. Então, há pouco tempo, há poucas semanas atrás, a gente tem aqui no Brasil anunciado como um dos seus mercados, né? Em que a gente já tá distribuindo, né? Publicando o jogo. Ainda tá numa fase de testes também. Mas o jogador ali já tem em primeira mão a condição de jogar e poder se divertir também com os seus amigos, com a comunidade. Então, a gente desse portfólio de cinco, o penúltimo, que desculpa, eu já esqueci o nome. O T-Rex Kill, de luta. O T-Rex Kill, não, o Antes. O Agents of Winter. Ah, o Lore, que é o de cartas. Que é o de... para celular. Ah, desculpa, o Wide Rift. O Wide Rift é o League of Legends para celular. Para celular. E todos os outros só podem ser jogados no PC? O Lore, ele também tem a sua versão para celular. O TFT também tem a sua versão para celular. Então, é muito bom você colocar para eu me corrigir aqui. Não é que a gente só tem um jogo para celular, o TFT, o Lore. Foi desenvolvido para celular. Exato. E os outros são... Eles têm o seu, o que a gente chama de port, né? Eles têm a sua versão para a plataforma de celular. Ah, legal. Beleza. E agora, então, indo para a segunda parte da pergunta, como que as marcas se inserem nesse contexto? E até falar um pouquinho também do Campeonato Brasileiro de LOL e outros eventos também, né? Que vocês têm realizado, Tchê? Sim, perfeito. Enfim, vamos lá. É um universo muito expandido. Sim. Tem muitas. Como a gente está conversando, conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai percebendo. A gente está falando de quantas frentes, quantos jogadores, é multigeracional. Sim. Então, não é um gamer, não é um player, são vários tipos, são várias gerações. A gente brinca, né? Que já há muitos jogadores que jogam os jogos e são mais novos do que o próprio jogo, quando o jogo surgiu. Então, é muito louco quando a gente olha, né? E também é natural se sentir perdido, né? Principalmente quando você não pertence a esse mundo. Sim. E a gente sempre conversa muito sobre isso, do papel de responsabilidade que a gente, como publisher, tem de apoiar a indústria, apoiar o mercado, apoiar na sua profissionalização e apoiar principalmente na compreensão do que é e o que não é o universo de games. Entender, acima de tudo, independente de qual marca, independente de qual categoria, com qual público você já fala, com qual público você quer falar e como você quer falar. É muito importante. A partir disso, o teu mapeamento muda completamente. E não existe só a Riot como publisher, existem outras publishers com outros jogos, com outras formas de trabalhar com as marcas. Eu gosto muito de pensar nas ideias entre imersão e envolvimento. Quando muitas vezes se fala, quero que minha marca de cara esteja presente dentro do jogo. então eu quero fazer a skin. A skin são os cosméticos que ficam dentro do jogo que você pode mudar a roupa do personagem, muda o estilo dele. Então, dentro, eu gosto muito de falar do League of Legends que eu confesso que eu sou um colecionador muitas vezes dentro dos jogos. Então, você tem lá o seu personagem favorito, você pode ter a sua versão faroeste, você pode ter a sua versão espacial, astronauta. Então, tem muitas formas ali. que eu já ouvi falar, não sei se é verdade isso, é o que movimenta financeiramente, é o que mais movimenta essa parte de jogos, né? Essa parte das skins. E aí, se eu puder só fazer um gancho, você tem um ponto legal aqui para trazer para o público também. Dependendo da publicadora, da desenvolvedora do jogo, ela vai escolher uma forma de rentabilizar o seu produto. Sim. No caso da Riot, por filosofia, a gente sempre quer trazer a experiência mais próxima e acessível ao jogador. Então, como filosofia, a gente não cobra para você jogar. Você pode baixar qualquer um desses jogos que eu te mencionei de graça, na plataforma que for, PC, agora console, enfim, celular. E aí, durante o jogo, você pode adquirir, como o Tia já estava explicando aqui, elementos cosméticos. Fazer uns upgrades lá dentro. É. A gente vai vender elementos cosméticos. Então, a skin, como ele falou, que é a pele, a segunda pele desse personagem, que vai ter uma questão temática. Às vezes, vai ser como o Faroeste, às vezes, tem num país como na China. Durante o Festival do Ano Novo Chinês, a gente geralmente lança, o League of Legends, o Valor, enfim, a gente lança uma coleção de skins que vão fazer uma referência, esse momento importante, para aquela comunidade. Sim. O nosso conteúdo, ele nunca vai dar para você uma vantagem competitiva. Tá. Então, para nós, isso também está associado a um outro atributo, que é você ter uma experiência competitiva íntegra. que não vai fazer assim, ah, se eu pagar, eu ganho. Tá. Mas esse, por acaso, é um modelo. Pay to Win, como estou falando aqui, ele é um outro modelo de monetização. E no fundo, o Sindio não tem um certo e errado. Sim. São escolhas mercadológicas. Exato. E é como o consumidor se identifica. Às vezes, o consumidor se identifica com aquela prática como saudável e bacana para ele, porque ele quer alcançar um objetivo X, um tempo Y, show. O nosso, a gente vê que isso é mais uma construção longeva. Longeva, perdão. É uma construção de longo prazo em que você está dando para o consumidor, o jogador, a experiência. Ele pode acessar na hora que ele quiser. E ele tem elementos que criam identidade. Eu, dentro do Liga, também coleciono um personagem particular. Ele se chama Heimendinger. Ele é um cientista meio maluquinho ali, inventivo. Eu adoro esse personagem. Eu tenho todas as skins dele. Mas porque pra mim, quando eu jogo com ele, eu uso aquela skin, pra mim é assim, poxa, que legal. Tem tanta história, né? Porque quando eu uso esse skin, eu estou jogando com aquele cara, com aquela pessoa que eu, puta, tive uma experiência super bacana, eu gosto de lembrar disso. Eu uso aquela skin. Ou porque eu gosto de sentir, eu gosto de me ver como um cientista maluco. Vou lá e uso. Então, eu acho que o que a gente está buscando ali com o consumidor, e aí que voltando a bola pro Che, a marca eventualmente, é mostrar que os nossos produtos, eles são de comunidade. Eles são conteúdos, os meus jogos, que não exigem de você um além do quero jogar, quero dedicar esse tempo, que eu sei que o que eu estou tendo não é impositivo, não é uma obrigação. É um prazer. Perfeito. E eu vou puxar um gancho muito bom que o Diego trouxe aqui, que é em relação a isso, ao nosso cuidado com a experiência do jogador. E esse é o nosso mantra. Até quando a gente fala com as marcas. Como a gente juntos contribuímos pra sempre aprimorar, ampliar, amplificar a boa experiência do jogador. Então, quando a gente fala, por que eu trouxe o assunto skins? Porque geralmente é o primeiro asset que a gente ouve falar dentro do mercado, quando chega briefings, ou quando são as primeiras perguntas. Eu posso ter um skin da minha marca? É tipo uma ação de entrada, assim, sabe? Sim. Quer dizer, sabe não, né? Estou perguntando. Sim, mas é muito interessante olhar isso, porque, de fato, dependendo de com qual jogo você está falando, com qual tipo, perfil de comunidade, o perfil de jogador que você está falando, faz todo sentido. Dentro do universo da Riot, por outro lado, a gente percebe que a amplificação, pode ver, a gente está sempre falando como um ecossistema, como uma plataforma, nunca como um jogo. E até quando a gente fala do nosso IP, a gente não está falando de um personagem que não tem história por trás, né? A gente sempre constrói histórias, a própria comunidade constrói muitas histórias com a comunidade, através do personagem que ela ama, etc. Então, por exemplo, se a marca, aí vou dar um exemplo do que não funcionaria, eu falei o que não fazer, né? Eu gosto muito de começar pelo não, para exemplificar um pouco. Quando você fala, quero entrar e criar a minha skin, se você cria determinada skin, você vai estar falando com o Diego, mas não vai estar falando comigo, e vice-versa. Então, você perde potencial daquele investimento, daquela forma de entrada. A gente está falando de um público multigeracional. É, porque você não tem certeza da decisão, tipo assim, se você soubesse que tal perfil demográfico geralmente escolhe tal skin, aí beleza, como se você estivesse comprando uma mídia muito direcionada, né? Mas não é isso que acontece, né? É um tiro no escuro, assim, você não sabe como é que vai ser. Mas se puder, só para o que a gente está falando, eu acho que até a gente consegue, tá? Porque uma coisa que a gente é muito bacana quando você está desenvolvendo o jogo é que você imagina que vocês tenham muitos dados e vocês ficam ali analisando esses dados também, né? Os amigos estrangeiros diriam esse tema Dera Lake, né? Você tem muita informação ali de consumo, de hábito, horário, né? Que você tem mais consumo, o que esse cara está fazendo, né? Essa pessoa está fazendo depois que joga, se ele continua nos nossos canais, se ele vai consumir outra mídia que a gente está desenvolvendo. Então, a gente consegue traçar um bom entendimento. Só que, pegando o ponto do Che, quando ele fala, bom, eu não vou, começando pelos nãos, né? E ele falou, puta, tem toda uma história atrás do jogo, os personagens se conectam, isso, queria voltar a essa palavra que eu usei no final da minha fala anterior, do prazer. Uma coisa que, se eu não vou usar a palavra prazer, vamos falar identidade, é que os nossos jogos, eles têm histórias, os seus personagens, o mundo no qual esses jogos acontecem, ele tem histórias muito bem amarradas. É o que a gente chama de lore, né? Mais um termo aí pra quem não conhece. O lore, ele desrespeita a narrativa do jogo. Então, eu sei que esse personagem que eu falei que eu identifico, o Heimer, ele vem de um determinado país dentro do jogo, ele tem uma história que levou ele a ocupar uma posição X, ele tem interação com outro personagem, com outro, com outro, com outro. Se a gente traz uma marca, ele pode me corrigir, né? Mas se a gente traz uma marca e fala assim, olha, a marca fala, ah, mas eu quero entrar mais contundemente na mente, ali no visual do jogador, pro jogador. E fala, então eu quero que uma skin do Heimer seja o Heimer vestindo uma camiseta pro logo tal. Eu tô ferindo esse princípio do jogo, que é a história, porque o Heimer nunca usou uma camiseta assim, 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 seria impor pro jogador um elemento novo com o qual ele não vai se identificar, porque ele se identifica com a história. Sim, sim. Também. Então, eu acho que tem essa questão, né, da identidade, que ela é muito importante de você trazer na conversa com as marcas, pra que elas entendam até o território no qual elas vão poder trabalhar. E ter uma consistência dentro do próprio produto. Exato, sim, exato. A palavra história entra muito aqui, né, muita fala como a marca entra, ela não entra primeiro como uma coadjuvante, que entra, cola pro logo dela, e ela também não entra como protagonista do todo, ela entra como uma parte, um agente essencial dentro desse círculo de diversos fatores, né, o jogador é o protagonista e sempre será o protagonista. Então, quando a gente cria esse formato de identidade, a gente fala muito a palavra história, né, é fazer com que a própria marca ao longo do tempo dela conosco, ela crie a sua própria identidade dentro do universo, né, então por isso quando a gente fala das marcas, eu não falo muito de imersão, eu falo de envolvimento, né, todo esse ecossistema que a gente mencionou anteriormente, ele faz com que a gente esteja envolvido junto com o dia a dia do jogador. E vamos lembrar que o jogador ele é um consumidor, certo? Ele vai ao cinema, ele vai ao supermercado, né, ele namora, né, ele faz várias coisas além do jogo, então ele é um potencial consumidor de diversas categorias, e eu falo isso principalmente porque muito se pensa, não, marcas de tecnologia que patrocinam esportes, por exemplo, e eu gosto de trazer o próprio exemplo do campeonato brasileiro de League of Legends, o nosso primeiro patrocinador em 2018 foi a Gillette, né, uma marca não endêmica, né, da categoria de Health and Care, né, e foi o nosso primeiro patrocinador, nosso primeiro parceiro, depois veio a Red Bull, né, que é uma bebida de energético super bem posicionada dentro dessa indústria, com certeza, aí depois sim veio a Dell, né, que é a parceira de tecnologia, aí sim, muito dentro do universo endêmico do universo, então a gente gosta muito de brincar e desafiar a ideia do que que de fato é endêmico e não endêmico, talvez não endêmico, a gente se fala ao produto digital, universo competitivo, sim, mas todas as marcas são endêmicas ao dia a dia do jogador, relacionadas diretamente, daí tem as relacionadas indiretamente, né, que não tá ali no dia a dia, mas esse campeonato, como é que ele começou, ele começou em 2018, começou antes disso, começou antes disso, e qual a proporção que ele toma hoje? Sim, perfeito, você quer começar com você que já estava lá atrás? Então, o CBLOL, pegando como referência, ele começa ali junto com a nossa entrada no Brasil, então a gente tá falando dos idos de 2012, naturalmente que ele começou com um determinado tamanho, né, que a gente foi testar no mercado, a gente foi entendendo como consumidor... Já faziam fora do Brasil? Na verdade, assim, pra explicar também pra audiência, o CBLOL, ele é a versão brasileira, né, o segmento brasileiro. O vencedor desse campeonato, ele tem uma vaga no Mundial. Tá. E assim acontece também em outras ligas, né, regionais que a gente tem ao redor do mundo. Então, sim, desde aquela época a gente já tinha, né, um momento mundial, um momento de encontro, né, que seja na sua versão regional, seja na sua versão mundial, foram evoluindo ao longo do tempo, né, você vê então, e aí, tá pra explicar, voltando àquela conexão com a palavra identidade, a gente já entendia do jogador, e também considerando que o Liga é um jogo competitivo, que havia um interesse de ter uma grande competição maior, né, alguma coisa mais estruturada, formal como competição. Então, a gente olhou o jogador, falou, ele tem esse interesse, o que a gente pode fazer pra saciar, né, endereçar? Vamos vir com um formato competitivo profissional, né? Então, claro que essa profissionalização, ela vai evoluir ao longo do tempo, você vê a entrada dos times, das organizações, os atletas, né, e aí, não só no nosso ecossistema, né, e tantos outros, começam a receber maiores investimentos, toda uma rotina, né, necessária, como qualquer atleta precisa, né, de performance, e, enfim, ao longo desses 12 anos, a coisa foi aumentando muito a ponto de hoje, não só o CBLOL, como os mundiais de League of Legends e também agora com o Valor, né, que a gente também tem seu cenário competitivo profissional, a gente vê números que, assim, de audiência, supera a casa dos milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo pra assistir uma final de um mundial nosso, né? As marcas olham isso. Muito. As marcas vão falar, mocha, mas que palco é esse que eu quero entender, né? Como que, imagina o poder de você falar com a tua marca, entendendo o território, né, o atributo que você vai trazer pra explorar num território X, imagina você poder falar pra milhões de uma só vez, né? Sim. E aí eu passo a bola aqui pro meu amigo também pra me complementar, mas é muito forte isso. Ele se assemelha um pouco da dinâmica do marketing esportivo com relação a, enfim, patrocínio do esporte, de times e tudo mais. É uma dinâmica relativamente parecida? Sim, tem uma base que flerta muito com o marketing esportivo. Possivelmente quando a gente fala do cenário dos próprios esportes eletrônicos, né? Sim, sim. Então ele começa como um pilar que já inicia com fazer parte da transmissão, fazer parte da narrativa esportiva. Sim. Eu acho que um ponto que diverge entre um e outro quando a gente fala do esporte tradicional é o fato da gente já ser um DNA nascido no digital. Então a gente já fala de forma muito amplificada e a gente fala um ponto super interessante que quando a gente vai num estádio de futebol, por exemplo, aqueles 40 mil torcedores que estão lá, quantos deles jogam futebol? Além de assistir futebol e torcem pro time. É, verdade. E quando a gente tá num ambiente digital, principalmente no esporte eletrônico, nós estamos falando lá com, né, pensem num número parecido de pessoas, mas onde uma porcentagem de pessoas que assistem e jogam é muito alta. então o nível de envolvimento, engajamento e paixão é muito forte, né, e as possibilidades de construção de histórias, de narrativas são imensas. Então isso amplifica o produto de uma forma muito, muito especial quando a gente fala de parcerias. Eu até queria pegar aqui, pedir licença e pegar o exemplo que você trouxe da Gillette, que quando a gente começou esse trabalho com eles, a narrativa foi em cima de aproveitar a presença do jogador profissional, um adolescente, pensar assim de forma geral, que tá entrando numa vida mais adulta em algum ponto. Gillette, bege, Gillette. Então você consegue trabalhar elementos que fazem parte desse ecossistema, mas não é necessariamente o jogo. Mas é, de novo, é o atleta que faz parte de um cenário competitivo que por sua vez está conectado ao jogo. Então eu acho que é legal trazer esse case e outros, né, a gente tem Heineken também que já, Heineken e Valor, por exemplo, eles trouxeram a vida, né, um bar temático baseado num dos mapas, no qual o jogo Valor acontece, né. Esse mapa é o Icebox, né, um mapa, vamos dizer assim, que tem lá uma referência a um cenário, enfim, ártico, né, porque tem gelo e tudo mais. É uma bebida que a gente sabe que no Brasil tomando mais gelada é mais gostosa. Sim. E ao mesmo tempo a Heineken tem, né, esse território, queria atramar muito esse território do encontro entre as pessoas. Então qual é o melhor lugar pra você tomar uma bebida gelada e encontrar aqui num bar? Então a gente, né, trabalhando a dez mãos ali, conseguimos criar, eles, na verdade, criaram um bar, né, na vila, aqui em São Paulo, né, só situar, foi na vila Madalena, no formato de um container, porque este mapa, esse box, ele é composto por containers. vocês reproduziram o que tá no jogo na vida real. portuária, né? É, é. Então, a Ártica portuária ali e tal, foi super bacana. Foi super bacana. E o legal é que isso aconteceu dois anos atrás. Sim. Foi quando a gente inaugurou o competitivo de Valor, profissional, que a gente chama de VCT, né, Valor Championship Tour, aqui pra Américas, né, diferente de saber logo que tem a sua versão Brasil, o Valor era um produto Pan-regional, Pan-Américas. Então, a gente inaugurou naquele momento, veio o bar, veio a inauguração do Broadcast e do VCT. Tudo jogo. Ecossistema. Entregue. Entendeu? Sim, sim. E a Gillette, na ocasião, começou participando do campeonato ou tava dentro do jogo também? Como é que vocês... É... A marca parece... Imagino que as marcas têm o interesse e vêm até vocês e vocês também fazem esse trabalho de identificar oportunidades para elas, né? Mas no cenário, de que elas venham até vocês, elas já vêm assim, ah, eu quero estar no jogo ou eu quero estar no campeonato ou os dois ou vocês meio que pensam, não, peraí, quais são os seus objetivos primeiro? É... Como que é essa tua... Como que você quer trabalhar com o público e tal? E daí a gente encaixa nas ocasiões? Exatamente. A gente não... Nada começa por um puro impulso. É muito estudo que a gente faz. Até porque pra colocar dentro de um jogo tem todo um tempo de desenvolvimento. Isso é desenvolvido aqui no Brasil, tem que ir pra fora do país, pra, né? Enfim. As marcas, quando vêm conversar com a gente, sejam as marcas diretamente ou as agências, geralmente já vêm com esse intuito, né? De entrar dentro do jogo e ao longo do tempo elas mesmas acabam entendendo que o potencial muito maior não está dentro do jogo, está fora dele. Dentro do ambiente de envolvimento que nós construímos, né? De interação entre o jogador e o nosso jogo. ali é onde a paixão está mais efervescente. Porque o jogador acima de tudo ele não quer que a experiência dele enquanto está jogando seja prejudicada, atrapalhe ou aquilo que a gente estava falando sobre a perda da identidade daquele personagem. A gente fala que o maior guardião do nosso IP além da gente é o jogador. Até mesmo quando nós lançamos linhas de skins, lançamos novos produtos eles falam o quanto isso interage com o IP, com o que eles acreditam que seja aquela história, né? Essa troca é super valiosa. Então quando a gente conversa com as marcas a gente vai primeiro compreendendo o quanto aquela marca já está presente dentro do universo da nossa comunidade. A gente faz pesquisas, a gente levanta pesquisas anuais a respeito do comportamento do nosso público. Então a gente entende primeiro qual é a marca, como ela conversa, quais são os valores da marca, os valores institucionais. Elas precisam necessariamente estar correlacionadas com os valores da própria Riot, da questão de como ela atua, a questão do respeito ao público, o respeito às diferenças, o modo, esses valores são muito importantes, são vitais para todo o ecossistema fazer sentido. Senão pode gerar uma grande controvérsia e não vai ser bom absolutamente para ninguém. Voltando àquele ponto da responsabilidade que a gente como publisher tem ao fazer qualquer parceria. Precisa ser uma parceria que realmente gere valor e agregue valor para todos os envolvidos e principalmente para o jogador. Daí vem o que? O cenário competitivo. O cenário competitivo é realmente a grande porta de entrada para que as marcas entrem no nosso universo. porque a gente está falando do jogo, sim, estamos falando do jogo, mas antes está falando também de jogadores, de atletas, de fãs, de torcedores, todo um ecossistema. E é um formato que querendo ou não já está mais amadurecido também dentro da comunicação. É um pouco mais, não é mais simples, é desafiador também, mas não é tão desconhecido assim, né? Beleza, você tem que entender ali, mas eventos, essa parte aí que a gente trabalha também já é mais familiar, né? do que entrar no jogo. Exatamente. E a gente está falando também de um ponto de encontro, né? Pegando aqui, puxando um pouquinho a questão da Heineken. Uma ocasião muito especial, né? Exato. A Heineken fez uma frase na sua campanha que eu acho muito boa, né? Que os games também são um espaço de socialização, né? Quando eles fazem uma correlação com os bares, que era uma campanha anterior a deles. É, o nosso primeiro episódio aqui do Na Escuta foi com o Rafael Golf, que é gerente de Brand Experience, e ele trouxe bastante sobre isso. Ele falou de todo esse trabalho que eles tiveram que entender sobre a comunidade e se fazer útil também nessa jornada, né? De não só. E, enfim, levaram isso para outra escala que é o jeito Heineken também de fazer a experiência, né? Exato. Perfeito. Se fazer útil. É. É perfeita essa frase. E o Rafael é uma pessoa que quando a gente troca ele traz muito isso. As marcas, elas não entram só para surfar uma onda. Elas precisam ser úteis ao longo dessa engrenagem do sistema. E como é que elas se tornam úteis? Participando e amplificando as experiências como a gente mencionou antes. O próprio bar da Heineken. O VCT Américas ele tem como principal epicentro competitivo Los Angeles. Então a gente não está com essa arena aqui no Brasil. E a gente tem qual é o nosso maior diferencial aqui no Brasil. É o nosso jeito de torcer. O nível, a paixão, a conexão, o nível de envolvimento de quem quer estar perto, de quem quer estar colado, de quem olhar. Então, o que que surge aqui? Uma oportunidade de criar um momento físico para essa comunidade se encontrar, socializar e torcer junto. Total. Então, olha aqui, é a Riot que vai fazer esse espaço? Não necessariamente. Aqui está um espaço onde o parceiro XYZ podem construir juntos. A Heineken tem esse pilar incrível, que é o pilar de gerar experiências. E foi a fortaleza da marca, aquilo que a gente falou, lá atrás de costurar os potenciais. Qual é o potencial que a Riot tem? Qual é o potencial que o parceiro tem? Qual é a estrutura, o ecossistema que ele já possui, a plataforma que ele já possui e ativa? Ainda aproveitando, usando a Heineken como exemplo, um outro pilar estratégico do DNA deles é a música. E música está muito interseccionada com o universo game. E quando a gente fala da final do Campeonato Brasil de League of Legends, a gente está falando sempre de fazer em uma arena, em um estádio, é o grande, o gran finale, digamos assim, do ano competitivo aqui no Brasil. E quando a gente fala desse evento, não é necessariamente o universo competitivo. As pessoas que estão indo lá, claro, digamos, o time A e o time B têm, obviamente, massiva torcida do time A e do time B, mas também é uma massa muito grande de pessoas que são entusiastas do esporte, entusiastas do jogo e estão indo lá pelo evento. Então não é um evento que você vai lá só para ver dois times disputando a taça. Você está indo lá por aquele momento. Então ali tem as ativações dos nossos parceiros e aí puxando a Heineken, qual foi o momento em que nós encontramos como fazia todo sentido trazer e construir essa história? construímos o primeiro Halftime Show dentro de um evento de esportes no mundo. E a Heineken traz por quê? Uma outra marca talvez não fizesse sentido nenhum ser a primeira a patrocinar esse nosso primeiro asset. Então para ser pioneiro, nada é melhor do que trazer uma marca que já conversa com o nosso público em outros âmbitos da vida dele, que o público já sabe que aquela marca tem um apetite ali no universo musical. O Heineken está no Rock in Rio e em várias outras plataformas. dentro do nosso universo onde é que ela encontra o ponto mais fácil, tático e que engrandece o evento. Foi através desse asset chamado Halftime Show e que hoje o público adora e percebe. Olha como a marca foi útil ao ecossistema e engrandeceu o evento não pela Riot ou via Riot, mas com a Riot. E eu acho que esse é a grande chave do sucesso que a gente pode ter junto com os parceiros dentro da indústria. Sim, muito mais. Vou pegar só um adendo aqui. Eu fui muito feliz de contar essa história muito associada ao cenário competitivo. Como você falou, já é uma plataforma, né? Eu gosto de falar que o cenário competitivo é uma plataforma, né? Porque vai muito além de um produto. Você está entregando muita história e muita comunicação através dela. E ela já é mais disseminada como você bem colocou. Agora é verdade que aqui na Riot a gente também está olhando cada vez mais para os produtos independente dos seus cenários competitivos para tentar trazer marcas e colaborar. Porque no fundo o que a gente quer é entregar é experiência. experiência acontece no competitivo. Você vai nos eventos físicos, digitais, enfim. Mas ela acontece enquanto você está jogando. Ô Diego, mas vocês estão falando que vocês não vão colocar marca direta no jogo. É. Mas quando eu estou fazendo uma campanha e eu volto a dizer as campanhas elas são temáticas. Às vezes a gente está fazendo uma campanha como eu falei para celebrar um momento muito específico daquele país. Pô, sabe que nesse momento eu não consigo trazer uma marca que quer nos ajudar a contar? História. Sim, que se relaciona fortemente com as temáticas. Exato. A gente tem espaço para isso. Sim. Uma outra coisa, a gente está falando do competitivo profissional mas uma outra aposta nossa que já está no seu segundo ano e está crescendo graças a Deus é o cenário competitivo do universitário. Que ele não tem a característica do profissional como tem nos cenários que a gente estava falando aqui mas ele também tem uma força muito grande de conexão, de comunidade, de competição, de superação. Enfim, é o cenário universitário brasileiro. A gente começou com um programa que a gente chama aqui no Brasil de Collegiate a gente começou ano passado a gente tem hoje mais de 400 universidades cadastradas e que tem as suas atléticas ou centros acadêmicos com seus atletas fazendo parte de todo um todo um calendário de competições a gente oferece hoje para os nossos jogos para os quatro jogos primeiros que eu te contei o League, o Valoran, o Wide Rift e o TFT que são jogos que por si só apresentam um cenário de competição e imagina eu tenho um cenário como esse será que não tem uma marca que quer estar junto? Imagina uma empresa de uma marca que está suportando apoiando melhor dizendo aqui o universitário desde uma fase tão importante da sua vida que é conclusão dos estudos para ingressar no mercado consumidor e também se tornar economicamente ativo então enfim estou falando aqui de aspectos mercadológicos mas é super importante para a marca entender as possibilidades é claro que hoje a gente sempre olha muito cenário competitivo profissional porque ele tem um tamanho já amadureceu ao longo dos seus 12 anos aqui no Brasil e no mundo mas a gente também tem outras frentes outras frentes que podem ser tão bacanas assim para a marca construir relação e no fundo identidade equity com a base consumidora que ela quer alcançar sim e focaram bastante nesse case fantástico de Heineken mas hoje em dia vocês estão trabalhando com quantas marcas nos eventos e nos games e aprofundar um pouquinho como que uma marca como que é na prática uma marca estar dentro de um desses games perfeito hoje o CBLOL ele contempla cinco marcas a gente tem a Mastercard que é a nossa parceira já há cinco anos aqui no Brasil além de ser nossa patrocinadora global também nos eventos globais como o Worlds que a gente mencionou antes a Heineken que já está com a gente há três anos nós temos também a Nestlé com KitKat que está conosco há quatro anos eu gosto muito de falar o período de duração já vou contar o porquê sim e é importante mesmo exato e KitKat que está com a gente há quatro anos já nós temos a nova a nova entrada da Nestlé com também Dolce Gusto porque também gostamos de café gamers também bebem café e muito imagino e nós temos uma parceria muito interessante também com a Sanofi através do Dorflex que é uma marca bastante não endêmica falando aqueles termos que eles estavam usando antes de medicamento para dor de cabeça e essas cinco marcas hoje elas contemplam o CBLOL de 2024 por que que eu falei do tempo que essas marcas estão conosco é muito importante quando a gente fala que nenhuma marca que cai de paraquedas num lugar ela vai ficar ou se enraizar porque ela veio do céu a gente sempre acredita que é preciso plantar uma semente e ir construindo dessa história conosco e por que que essas marcas estão com a gente há tanto tempo porque elas entenderam que o nosso papel não é como um mero patrocinado dentro de um contrato de patrocínio onde eu pago um valor e recebo determinados assets e alcances e tantas impressões na verdade a gente constrói uma história de qual é a impressão que essa marca gera qual é o valor qual é o significado atrás daquela impressão então quando a gente constrói uma história qual é a história que a Mastercard conta com o nosso público daí vem os pontos que a gente fala muito que são os territórios pra cada marca como é que elas não se conflitam dentro do nosso dia a dia óbvio o nosso dia a dia é super expandido todo final de semana mais de 4 mil pessoas por ano passam na nossa arena CBLOL aqui pertinho na Barra Funda são mais 10 mil pessoas nas nossas finais ok o espaço é gigantesco é um grande ecossistema mas como a marca faz pra ela entrar e primeiro não bater bater cabeça com uma outra marca e ao mesmo tempo também não desaparecer no meio de tudo isso então a gente constrói muito determinado território e aí não criamos do zero esse território a gente pega quais são os valores principais que cada marca tem Mastercard ela trabalha muito a ideia do priceless né experiências exclusivas não no sentido de excluir mas no sentido de tornar uma experiência extra né para o público onde a gente encontra momentos dentro do cenário competitivo ao longo dessas histórias que faça sentido essa correlação com a marca daí vem a Mastercard já há anos né como apresentadora da nossa cerimônia de abertura do campeonato que é um momento que assim se você não for as lágrimas é difícil seu coração é de gelo é uma história a gente sempre conta uma história que tem a ver com os desafios do ano que conta uma história que está por trás dos personagens a gente constrói toda uma narrativa que mescla com o universo dos jogadores que a gente está falando de atletas aqui então a gente está falando de histórias que praticamente todas são de superação né superação dia após dia da sua performance da sua condição social várias coisas estão envolvidas naqueles elementos quando a gente fala de Heineken já citei aqui a questão do entretenimento é o momento da celebração então por isso faz todo sentido todos os projetos que a gente constrói com eles Kit Kat obviamente os famosos breaks eles criaram inclusive uma unidade chamada Game Breakers que é uma forma como eles trouxeram para dentro do nosso ecossistema de falar com as torcidas e os seus jeitos de quebrarem a rotina do modo de torcer então eles fazem o break do tier digamos assim mas aí eu trago isso como exemplo se Kit Kat no primeiro ano de parceria conosco já chegasse com Game Breaker Project digamos assim talvez não desse tão certo como deu porque eles fizeram um terceiro ano de parceria como isso aconteceu três anos de muito estudo muitas experiências começou devagar começou conosco né fomos fazendo várias malinhas temos uma coluna vertebral de comunicação focada no território tem alguns acertos tem alguns erros tem grandes acertos e a gente vai construindo essa história junto com eles aí agora quando eles lançam um projeto como o Game Breakers por exemplo é indissociável para o público ver o Game Breaker e não entender que é de Kit Kat então o modo como nós construímos esse mote de campanha é o que vai dando os resultados é a cada ano a gente faz essas análises não de impressões números os alcances estão aí a gente está falando qual é o significado por trás daquelas impressões a gente fala muito do casual o logo e o intervalo comercial eu brinco primeiro é super importante a presença do logo até porque a gente não está falando de um campeonato que tem como fim si mesmo a gente tem os co-streamers muitos players muitos streamers muitos influenciadores fazem cortes da nossa transmissão para produzir mais conteúdos é muito legal ver a marca embarcada e indo junto com essa história e torna-se um número de alcance de impacto imensurável a gente não consegue rastrear e mapear tudo isso mas o mais importante é quando a pessoa vê aquela marca lá ela entende por que aquela marca está lá a gente já contou a história a gente está contando a história então o público vê Kit Kat ela vê a torcida ela olha a Heineken ela lembra da história que a Heineken constrói com a gente fica até natural ver essas marcas ali porque elas estão no local onde elas geralmente estão exatamente e por isso que a gente cuida com tanto carinho de quando uma marca começa a história com a gente quando a marca está entrando a gente já fez o estudo já entendeu se o público primeiro conhece ou não conhece a marca como o público consome aquele produto consome enquanto está jogando consome em outro momento quando é que ele está consumindo ou às vezes ele nem percebe que ele está consumindo aí a gente vai muito qual é o objetivo qual é o objetivo quais são os QPIs qual é a estratégia qual é o objetivo final o que a marca quer gerar de legado com aquilo e aí nós construímos essa história apresentamos isso para o público muitas vezes de uma forma um pouco mais formal algumas vezes mais informal tudo de acordo com os valores para não parecer primeiro estranho para o público estranho para a gente e estranho para a marca então construímos esse story blog desde o dia zero junto com a marca e assim a gente vai desenvolvendo e é por isso porque a gente tem parceiros de tão longa data com a gente se pudesse só pegar um gancho porque o Tia ele foi muito correto em listar vamos falar assim as contrapartidas você perguntou como a marca entra então tem as suas contrapartidas desde um nível mais tático que é posicionamento quando o início de logo então no nosso broadcasting essa marca vai estar lá exposta tem seus formatos e maneiras eventualmente é patrocinando um quadro então vamos lá eu tenho a competição que é uma produção online mas eu tenho uma produção offline sim que ao longo da semana no momento a gente vai estar produzindo eventualmente aquela marca ela vai estar patrocinando ou enfim assumindo quadro, buy, tal então enfim é um quadro também tem sempre as ativações físicas quando a gente está fazendo algum tipo de evento físico então o espaço lá também é considerado mas acho que o ponto principal que eu queria trazer aqui baseado no que o Tia falou é exatamente isso a maior contrapartida que a gente entrega para uma marca parceira é o posicionamento da sua marca dos seus atributos dos seus valores que sejam no pensamento na consideração do seu consumidor a gente mede o equity medimos em conjunto cada marca vai ter também a sua forma o método de medir a gente busca também compartilhar os dados para que essa medição ela se torne cada vez mais assertiva a gente está falando da advocacy a gente está falando de satisfação a gente está falando de loyalty a gente está falando enfim os componentes ali quando a gente fala do equity e a gente vê ao longo do tempo só reforçando o ponto que você trouxe porque que a gente fala gente uma marca é bom que ela esteja ideal que ela esteja conosco além de um ano se a gente pensa num calendário ali de um cenário competitivo por quê? porque a gente sabe que equity não se constrói de um ano para outro quiçá de dois é uma coisa mais longeira a gente está muito feliz que hoje todas essas marcas que você mencionou e outras que também apoiam os nossos cenários globalmente elas têm recorrentemente têm tido resultados muito positivos nesse âmbito do equity porque de novo elas estão construindo a longo prazo elas já têm resultados mais imediatos no primeiro momento mas quando você olha o tempo maior você fala poxa eu já estou na consideração eu sou uma das primeiras a pensar você não sou a primeira a ser pensada quando você estimula a pergunta qual é a marca que você se vê você jogador nessa categoria a nossa está ali a nossa a marca parceira está ali junto então isso para nós é o principal indicador de sucesso do que a gente está entregando valor para a parceria com certeza só uma última pergunta é porque são várias coisas que estão envolvidas se deixar a gente vai ficar aqui até não, mas com relação a dentro do game como que funciona essa não a estratégia mas a parte prática assim, beleza foi estabelecido que faz sentido essa marca estar dentro do game como que é depois, assim beleza decidido quando você fala dentro do game durante o jogo o jogo casual que a pessoa está jogando isso é, como você falou tinha o bar da Heineken dentro do Valorant certo? é, é muito boa essa pergunta a gente não coloca a marca dentro do jogo esse tipo de coisa não acontece é, porque é aquele ponto que eu te disse senão a gente perderia a forma como a gente traz né, que a gente caracteriza demais o game ah, entendi então o jeito como vocês fazem eu tinha esse entendimento enfim eu acho que por conta de ver algumas skins coisas assim online é, eu fiquei com essa impressão assim então a marca é ativada nessas ocasiões de eventos certo? exato mas ela tem um rastreio digital se a gente quiser falar porque a gente tem muito conteúdo que vai permear redes que vai permear sim, tem outras tem os influenciadores tem os jogadores tem outras ocasiões digitais exato a gente consegue nesse ecossistema misturando físico digital entregar um alcance bem plural pra marca ok dentro do jogo a gente não ativa conta daquele atributo que eu disse aquele princípio de que a gente quer manter a história do jogo intacta autêntica ao jogador seja ele jogando há 10 anos atrás ou hoje sim tá, entendi claro que pra certas ocasiões se não é skin não é o personagem a gente tem um item cosmético que a gente faz pra celebrar uma marca a gente geralmente tem feito isso mais com marcas que trabalham num espectro global tá né e tá pegando uma cerca pela complexidade de desenvolvimento desenvolver isso né exato você vai pegar uma cerca a gente já teve lá um baú né enfim pra celebrar uma parceria global que eles tinham dentro do nosso mundial tá então o usuário ele podia ali adquirir mas isso não interferiu na história do jogo sim você não vai ter uma marca que sei lá no mapa onde a gente joga League of Legends você não vai ter uma marca inserida ali num aspecto visual do jogo porque de novo isso poderia contribuir pra esse entendimento esse mal entendimento né de como a gente tá distribuindo a narrativa então é enfim acho que é mais ou menos assim como a gente tá trabalhando hoje legal como eu falei na parte de resultados tem sido muito consistente e eficaz né pra marca e o que que vocês vislumbram aí pros próximos anos mais eventos aumentar o CBLOL ambos de novo super gêmeos vai lá quando eu te trago aquela provocação ou pras marcas né enfim quem esteja nos ouvindo é a gente vai além do esporte né então o que eu quero dizer a gente tem investido mais na execução de campanhas locais posso até dizer uma agora super fresca né a gente dentro do League of Legends a gente tem esse momento do produto que é o que a gente chama o beat do verão porque lá nos Estados Unidos é verão aqui é inverno então lá naquele momento eles trouxeram uma campanha que é uma recorrência né uma campanha que já existiu no jogo que se chama Esquadrão Anima enfim pra resumir super aqui imagina que é uma linha de skins que traz atributos de anime né da cultura japonesa o otaku né que a gente tem muito aqui no Brasil também então alguns personagens selecionados assumem um cosmético diferente dentro dessa história do anime squad um esquadrão que tá ali combatendo o vilão e por aí vai só pra simplificar aqui a explicação como tem uma pegada muito de anime quando a gente trouxe a campanha aqui pro Brasil a gente falou bom onde a gente pode estar pra conversar com esse público que gosta dessa temática anime bom anime friends não sei se conhece mas anime friends é o maior evento né cultural focado nesse público que gosta do anime o público geek que gosta da cultura japonesa enfim então é um evento externo um evento de terceiro a gente esteve lá com um stand nosso o qual a gente apresentou as skins mas mais do que apresentar a gente tinha uma série de iniciativas ali uma série de ativações então teve muito cosplay né que também se vestiu não só com os personagens dessa linha mas também com outros personagens do League a gente teve um modo de jogo dentro do League tem vários modos de jogo que você pode jogar não é só o pique bandeira vamos dizer assim tá então a gente apresentou um novo modo de jogo que foi tá sendo um sucesso as pessoas estão jogando estão se divertindo então veja é uma ativação super local respeitando uma direção do produto global mas que a gente conseguiu trazer com muito mais impacto porque a gente observou outros palcos nos quais a gente poderia estar pra ganhar sinergia e impacto então dando só esse exemplo o que você falou do futuro a gente vai fazer mais eventos como esse né com as suas temáticas com os seus momentos porque de novo a gente quer estar próximo do jogador a gente quer estar tanto no físico quanto no digital em diferentes ocasiões exato então é sobre esportes é sobre o jogo é sobre entretenimento a gente vai trazer música a gente vai trazer animação inclusive se você me permite pra quem não conhece ainda tudo sobre a Riot esse ano a gente está trazendo a segunda temporada da nossa série de animação baseada na propriedade de League of Legends que se chama Arcane a segunda temporada ela é distribuída pela Netflix então a gente tem essa parceria com a Netflix a primeira temporada foi um super sucesso a série conta um embate vamos falar de duas irmãs e de outros personagens do jogo e a gente vai dar continuidade a esse contar história nessa segunda temporada que legal então veja não é mais só sobre esportes não é mais sobre o jogo é só uma extensão através do entretenimento então a Riot ela se coloca hoje ou se sempre colocou como uma empresa que tem o jogo como seu core seu núcleo duro mas em cima dele ela sempre vai buscar outras formas outras manifestações pra que de novo haja identidade haja prazer sempre numa abordagem de ecossistema eu quero complementar por favor primeiro até falando sobre o Arcane não precisa ter jogado antes pra assistir a série e se divertir muito com ela acho que é um grande acerto na produção do Arcane que ele conta uma história que mesmo você não conhecendo esses personagens antes você consegue ter um âmbito envolvimento você entende tudo quem conhece obviamente vai pegar todas as referências os easter eggs vai ter um envolvimento pré-concebido muito maior mas é uma série que foi feita realmente pra todos independente de quem joga ou quem não joga jogo algum sobre essa questão das marcas acho que é super importante que o Diego citou é essa questão de estar próximo do território das marcas conversarem estarem presentes porque muitas vezes nós encontramos esses territórios de oportunidade pra explorar em conjunto a gente falou desse envolvimento o modo como a gente trabalha muito a ideia do público estar assistindo por exemplo uma transmissão de esportes e a gente poder fazer os famosos drops que a marca que é parceira nossa tá ali assistindo tá conosco como patrocinadora da nossa e de repente o jogador que tá vinculado a nossa conta lá da Riot Games recebe um drop que é um baú com uma variedade de itens por exemplo e esse baú é personalizado muitas vezes com a marca então fica uma memorabilia pra esse público de que ela recebeu aquilo que essa marca são formas que a gente encontra alternativas que a gente busca das marcas estarem ali envolvidas sem atrapalhar sem prejudicar a experiência do jogador na verdade agregando experiência positiva e também não invadindo um âmbito do IP como eu falei onde o jogador é o maior protetor então se ele vê que existe uma invasão digamos assim daquele universo que ele tanto cultiva na verdade ao invés de ter uma aprovação existirá uma rejeição então daí vem a nossa responsabilidade de sermos verdadeiros consultores e parceiros das marcas pra entender que quando a gente fala que esse caminho aqui não é o que a gente recomenda a gente recomenda aquele outro não é com base de uma forma empírica digamos assim é baseado em muito dado muito estudo até porque se a marca tiver prejuízo tiver prejuízo de marca de branding dentro do jogo também afetará a gente então existe todo esse cuidado todo esse carinho de como a gente vai trabalhar e quando a gente fala dos lançamentos cada ano tem um planejamento cada ano tem uma linha cada ano tem os desafios e dentro do desafio eu adoro dizer que sempre há muitas oportunidades daí é importante as marcas estarem próximas conversar conosco estarem em contato conosco sempre porque nunca se sabe quando surgirá a oportunidade que seja ideal pra começar ou melhor dizendo já começar e quando surgir a oportunidade ela já estará dentro do nosso ecossistema acho que vale dizer no começo do nosso papo hoje a gente falou de novos produtos novos jogos do TXQ a gente tá falando de novas plataformas como Valorant agora pra console então a gente deve esperar que com isso a empresa com a fala do TXQ bem bacana oportunidades surgirão já estão aí acho que é uma questão de ouvir entender e assim a gente não é aquele tipo de empresa que só pode fazer assim a gente quer ouvir a gente quer ser desafiado porque a gente também não é dono da verdade tem gente que tem muito tanto ou muito mais conhecimento que nós em certas questões então vamos lá traz pra festa aqui vem junto nos ajuda a entender onde a gente tá errando a gente tá acertando o que você tá vendo e vamos construir junto acho que essa é uma filosofia que sempre norteou aqui o nosso trabalho exatamente então a gente eu acho o que o Diego falou só pra complementar esse ponto da questão justamente não tem o arroz com feijão não tem receita pronta e não existe proposta padrão aquele famoso PDF que você dispara por e-mail tanto faz as cotas pode colocar elementos químicos cota ouro prata pode colocar não existe essa terminologia a gente não costuma praticar justamente porque o nosso ecossistema ele é muito amplo e ele muda o tempo todo a nossa comunidade muda o tempo todo não é que a gente tem a mesma comunidade eu falei é multigeracional e a cada ano surge uma tendência nova um jeito novo de interagir uma rede social nova que exige da gente sempre também por mais que sejamos uma publisher de games nós também temos desafio de rejuvenescimento de conexão de continuar o engajamento imagine mais ainda o nosso desafio de falar com aquele cara que já é aquela pessoa que já é fiel ali já está com a gente há muitos anos e também com a pessoa que acabou de entrar no nosso ecossistema e precisamos falar com ambos inclusive só uma última pergunta mesmo porque já está dando nosso tempo aqui mas falaram muito vocês falaram muito de perfil de público mas por exemplo quem vê de fora eu acho que tem esse preconceito de que são só os adolescentes que jogam qual é a base de vocês hoje vocês acompanham demograficamente e enfim por interesses também como é que vocês fazem isso e quais são os números hoje olha a gente não divulga o número o tamanho da nossa base local ou global enfim fora os números que eu já tinha de 180 milhões e tal pensando no league mas eu acho que uma referência legal que é pública inclusive para quem tiver curiosidade aqui na audiência é consultar a pesquisa Game Brasil a PGB e ela traz uma boa uma boa uma figura bem fidedigna de como não só a Riot do cenário gamer da indústria aqui no Brasil a sua distribuição da faixa etária por que eu estou fazendo uma referência porque quando a gente olha para a nossa ela não é muito distante do que está lá não é só o adolescente a gente entrega como eu disse lá no comecinho até para 50 a mais inclusive você vê que hoje a indústria ela tem a sua pirâmide ela tem sofrido um envelhecimento natural então a pirâmide ela está movendo junto hoje a gente vê que esse grupo dos 30 vamos lá dos 30 anos aos 45 ele está ocupando uma parcela maior sim até porque às vezes já jogavam antes e foram foram envelhecendo e continuaram jogando exato a gente vê que a indústria ela está fidelizando mais sim e tem um jeito de se relacionar com esse universo totalmente diferente também né e por isso que eu falei lá no começo quando eu trago aquele atributo do aquela questão do bom a gente está disputando a hora a unidade de consumo aqui é a hora essa hora ela sofre diferentes contextos né se você tem filho e tal aquela hora você vai ter que usar para outras coisas tantas então como a gente olha que coisa interessante como que a indústria está conseguindo manter a sua presença mesmo diante de tantos novos contextos que essa mesma roda está sujeita a ser consumida sim então acho que assim no Brasil claro que a gente tem toda essa questão que o Tchê falou da entrada de novas gerações então a gente tem sim diferentes táticas estratégias para conversar com elas a gente tem visto uma entrada saudável mas ao mesmo tempo a gente tem visto que aqueles que já estavam conosco há 10 anos continuam isso é muito importante porque enfim quando a gente está falando inclusive da marca estar conosco por um tempo maior é isso ela está mantendo a conversa com o público que está fidelizando cada vez mais exato ai gente muito obrigada eu adorei aprendi muito espero que o pessoal também tenha aprendido muito do lado de lá comentem aí o que vocês acham se vocês têm alguma dúvida os meninos vão responder depois vamos sim vamos e se quiser mandar lá um linkedin por causa da história que eu contei isso exato eu faço olha eu juro para você que eu faço o melhor dos meus esforços hoje para voltar lá sempre eu acho que hoje eu estou com meu lag lá meu atraso está em dia mas eu tento na melhor das minhas competências aqui estar lá respondendo e só antes da gente concluir aqui agradecer só queria me corrigir numa coisa porque eu sei que tem um público aqui que é novo no universo e tal mas eu também torço que tenha gente gamer aqui é eu também estava pensando nisso com certeza tem e você sabe que a hora que eu estava apresentando o nosso portfólio eu falei do TFT que inclusive é um jogo o nosso Auto Chess ali é um jogo que eu jogo muito eu posso ter dado a impressão que é só você contra o computador e não é é você contra os jogadores também aqui tem modos que você pode jogar contra o computador mas aí eu gosto sempre eu gosto sempre de ser correto porque é aquele negócio que eu falo a gente tem que ter muito cuidado com como a gente se representa enfim a gente se apresenta melhor dizendo para o nosso público também então eu sempre gosto de ser correto porque eu falo meio que eu te contei uma história que talvez eu estava contando em outro podcast e tal e eu falei uma outra coisa e a pessoa o Diego não era assim então já que eu estou aqui no palco deixa eu me corrigir os nossos jogos são online eles são para ser jogados contra outras pessoas porque no fundo é isso que vai promover a conexão é isso que vai promover o senso de pertencimento e comunidade enfim dada a correção muito muito obrigado por nos receber muito obrigado Cindy obrigada eu que agradeço foram insights maravilhosos é muito bacana mesmo é um universo todo para ser explorado que vai se aperfeiçoando então a gente fica muito feliz de ter trazido vocês também aqui para o Na Escuta quem sabe numa próxima a gente também faz uma dobradinha aí vocês voltam aqui para contar mais novidades né contar como que como que se desenvolveu aí mas é isso muito obrigada e para você que nos assiste deixa o like aqui também se você não conheceu o Na Escuta tem outros episódios muito legais tem episódios só de Heine que inclusive que eles contam com mais o Rafa Golf e o Sérgio Crispim da Red Door contam com mais profundidade sobre essas estratégias e é isso temos uma Escuta e eu vejo vocês no próximo episódio tchau 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 tchau